Mas tem homens que eles são muito estratégicos, né? Eles não agridem, mas eles começam a trabalhar essa questão do psicológico, né? Da companheira, né? Ele destrói a pessoa. E destrói a pessoa sem dar um tapa. Sem dar um tapa. Muitos dão tapas em lugares estratégicos que ninguém vê. E tudo isso é permeado de amor. Porque não é só porrada, não é só pancada o tempo todo. Tem as reconciliações, onde ele presenteia, ele é carinhoso, ele pede milhões de desculpas, perdão. Eu não sei o que me deu, eu vou melhorar. E a mulher é criada pra aguentar coisa de homem. Parece que cabe a mulher fazer com que um casamento dê certo. A falha é dela, a vergonha é dela quando não dá certo. E tá completamente errado. E aí E aí E aí E aí